Música Palestra sobre as potencialidades econômicas do continente americano será realizada na próxima segunda-feira, dia 23, na UEL. A palestra será com o empresário Klaus Nixdorf e é baseada em uma viagem realizada por ele chamada Expedição América Unida. Com uma van, o empresário percorreu 60 mil quilômetros e passou por 35 países, saindo do Uruguai e indo até o Canadá. O objetivo da viagem era contatar empresários e divulgar empresas brasileiras. A viagem resultou em um livro de 710 páginas intitulado Acorda Brasil. É uma metade da minha autobiografia que para a juventude de hoje é um exemplo de vida. Então eu tive que fazer esse relato que serve para muito jovem ver como é que uma pessoa consegue sobreviver nesses vários pacotes do governo brasileiro. E a segunda parte então é a viagem toda. Na palestra o empresário vai contar sobre a viagem, mostrar fotos e falar sobre as possibilidades econômicas para o país. A palestra será na próxima segunda-feira, às 7h30 da noite, no Amfiteatro Maior do Centro de Letras e Ciências Humanas da UEL. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho